Vem jogando tudo pra fora A verdade apressa a minha hora Vem, revela a vida que é nova Abra os meus olhos agora Toda vez que eu procuro pra mim Algo pra ler, ouvir, olhar e dizer Você não sabe o que eu quero Não me curta a certeza A vida que eu quero Jogando tudo pra fora